Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Oscar Ferreira Carneiro. Nasceu em 8 de dezembro de 1881, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 1º de julho de 1959, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita, 1981, Antônio de Souza Lucena nos conta que Oscar Ferreira Carneiro, mais conhecido como Oscar Carneiro, ainda criança, com 8 anos, sofreu uma perda muito grande. Ficou órfão de pai e passou a dedicar-se com muito carinho à sua família. Seus colegas de colégio aceitavam com muita simpatia as suas ponderações e sugestões. Oscar Carneiro terminou o curso ginasial aos 16 anos. Ele começou a trabalhar com o tio como corretor de fundos. E entre companheiros, todos mais velhos que ele, demonstrou grande senso de responsabilidade. Aos 22 anos, casou-se com Virgínia Carneiro, convivendo com ela por 57 anos. Eles tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Porém, um problema sério na medula espinhal o prostou na cama por 32 anos. Espírito forte e em duro resgate. Usou a paralisia para exercer um trabalho espetacular, em favor daqueles menos felizes. Foi verdadeiro missionário no combate a toda espécie de vícios. Desse leito abençoado, enxugou lágrimas. Apagou inimizades, transformou ódio em amor. Evitou suicídios, levando a fé e a esperança a todos os corações aflitos que eu buscavo. Dando a cada um uma dose de coragem para lutar e vencer. Oscar Carneiro colaborou muito para a imprensa espírita. Mais acentuadamente, com o Jornal Espírita, com uma coluna intitulada Reflexões. Depois de sua desencarnação, Oscar Carneiro, através da mediunidade de sua filha Marília Carneiro, continuou com as suas reflexões, cujas mensagens foram publicadas no livro, após a sua passagem para o Mundo Maior. No desejo de servir, Oscar Carneiro realizava trabalhos manuais com perfeição, que eram vendidos em favor das casas assistenciais. O estado físico de Oscar Carneiro, como de muitos outros grandes trabalhadores do bem, é uma prova de que, quando o Espírito decide, nenhuma limitação o impede ao progresso espiritual. Sua fé, resignação e coragem foram um exemplo de confiança aos designios do Pai e Criador. Por tudo isso, pela sua vida, Oscar Ferreira Carneiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.